E fica na comunidade Terra Prometida, no bairro Gervásio Maia, aqui em João Pessoa. Isso foi hoje de manhã, viu? De acordo com os moradores, esse fogo pode ter começado depois de um curto circuito no local. Ninguém ficou ferido. Mas tá aí, né? Uma comunidade bem carente, pessoas que moram em barraco e que acabaram perdendo tudo aí pro fogo. Mas, dos males o menor, ninguém ficou ferido. E agora eu tô aqui com o Diego do Armazém para...